Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 4 de julho, é o último dia da Maratona Literária de Inverno e eu resolvi fazer um vlog de um dia só mesmo. São umas 4, 5 horas da tarde e eu vou começar a ler só agora. Eu tô 34% de Angus, Tongues and Full Frontals Noggin. Eu espero terminar esse livro hoje ainda na Maratona. E eu tô lendo também Rede de Sussurros, que com certeza eu não vou terminar hoje. Tô aqui deitada, né? O Kiko se aboletou aqui no meu colo. E eu tô na página... Não vai dar pra abrir que eu não quero acordar o Kiko. Ai Deus, vai acordar o cachorro. Estou na página 200 de Rede de Sussurros. Eu tô gostando muito desse livro, da primeira vez que eu comecei a ler ele. Eu não tava me conectando com a leitura e tal, mas dessa vez eu tô achando incrível. Eu tô gostando muito mesmo. Falta pouco. Ele só tem 381 páginas. Então faltam 181 páginas. Se eu fosse uma leitora mais dedicada, eu terminaria hoje, com certeza. Mas eu sei que eu não sou. E eu tô aqui só pensando em ver um filme que eu comecei a ver ontem, que tava na Netflix. Comecei a ver Eurovision. Gente, é muito legal. Vou procurar aqui pra mostrar pra vocês. Oi, gente. Tudo bem? Hoje já é outro dia. Já é domingo. São umas 8, 9 horas da manhã. Então, hoje já é dia 5 de julho. Já acabou a Maratona Literária de Inverno. E eu não terminei Rede de Sussurros. E também não terminei o outro livro que eu tava lendo em inglês. Rede de Sussurros foi muito legal. Eu cheguei na página 295 desse livro aqui. E eu estou amando, assim. O final dele tá sendo cheio de reviravoltas, cheio de coisas. E eu tô gostando muito, muito, muito mesmo dessa leitora. O outro livro que eu tava lendo pra Maratona, que era o Angus Tongues and Full Frontals Nogging. Eu cheguei em 34%. Ele tá aqui, não sei se dá pra ver. Eu cheguei em 34% desse livro. E, assim, eu peguei esse livro pra ler porque foi ele que deu origem àquele filme Gatos, Fios, Dentais e Amassos. E eu amo o filme, eu adoro. Eu acho muito divertido. Foi um filme que fez parte da minha infância, adolescência, assim. Sempre que passava na televisão, eu assistia. Então, era esse, Gatos, Fios, Dentais e Amassos, Meninas Valvadas e Garota Mimada. Gente, esses três, sempre que passasse, eu sempre via. Cabelo arrepiado aqui, ó. E eu sempre assistia. E aí, eu peguei esse livro aqui pra ler. Mas, o Gatos, Fios, Dentais e Amassos aqui, a protagonista tá muito... No filme, ela já é meio chatinha, assim. Sabe aquela adolescente bem rebelde sem causa, que implica com os pais à toa e tal. E aqui, ela é incrivelmente pior. Então, eu não tava... Não sei, eu não tô gostando tanto do livro quanto eu achei que eu ia gostar. Mas, Rede de Sussurros, eu tava gostando muito. Então, eu dei uma boa adiantada nele ontem. E é isso. Essa foi minha maratona literária de inverno, né? Eu li Porém Bruxa, li O Céu Está Em Todo Lugar. E li 295 páginas de Rede de Sussurros. E 34% de Young, Strongs and Full Frontals Nogging. Só o Ramses, que eu nem cheguei a pegar. Não li nada de Ramses. E é isso. Ah, gente, pra mim tá bom, sinceramente. Porque eu sempre me inscrevo e eu nem participo. Dessa vez, eu participei e ainda li dois livros dos cinco que eu tinha colocado. E quase terminei um. Então, eu vou contar como três. Dois livros e meio. Entendeu? Então, tá ótimo. De cinco, eu li metade. Estou felizinha com a minha maratona literária de inverno. E hoje de manhã eu fui lá no meu trabalho, rapidinho, de carro e de máscara. Tudo, tudo, tudo certinho, né? Fui lá muito correndinho, muito rapidinho. Sete horas da manhã eu já tava lá. Só pra pegar uns livros que eu sei que chegaram pra mim lá. Então, eu fui lá pegar os livros, trouxe eles aqui pra casa e aí vou higienizar. E depois eu acho que eu vou fazer um book haul. Book haul não, um unboxing. Eu ia fazer um unboxing aqui nesse vlog mesmo, mas eu acho que vou fazer outro vídeo com um unboxing. Mas vou mostrar pra vocês mais ou menos os livros que chegaram. Vou mostrar as caixinhas pra vocês. Ainda sobre a maratona literária de inverno, eu esqueci de dizer que é grande culpada de eu não ter terminado de ler Rede de Sussurros ontem, porque dava. A leitura tava ótima, eu tava muito interessada. E eu acho que eu teria terminado de ler ontem se eu não ficasse assistindo o filme Eurovision Song Contest. Que tá na Netflix, gente. Vocês têm que ver esse filme. Se você gosta de música, é muito divertido. Ele faz meio que uma homenagem aos festivais, né? Existe um festival chamado Eurovision Song Contest. Realmente existe lá na Europa e tal. Reúne todos os países da Europa, eu acho. E aí é tipo um The Voice. Não sei se é tipo um The Voice. Acho que eles ficam ofendidos quando falam que é isso. Mas existe esse concurso. E eu achei muito divertido o filme, gente. É muito divertido. Vocês precisam ver. Eurovision Song Contest. É a história de Lars e Sigrid. É muito legal. Gente, então esses aqui foram os livros que chegaram lá no trabalho. Eu vou passar agora álcool. E vou deixar secando. Passar álcool aqui neles. Eu vou deixar secando. E depois eu vou fazer um vídeo pra abrir e ver o que tem aqui. Tem bastante coisa. Tem muita coisa da Intrínseca. Tem uma caixinha aqui da Valentina. E tem duas da Editora Pixel. Que são essas grandonas aqui. Estou ansiosa pra saber o que tem nas minhas caixinhas. Gente, tá aí então os livros que eu higienizei. Agora eu vou esperar eles secarem. Pra eu poder abrir pra vocês mostrar tudo que tem. Nessas caixinhas que eu já tô ansiando. Gente, voltei aqui só pra finalizar esse vlog. Muito rapidinho. Nem sei se isso pode ser chamado de um vlog. Mas só pra dizer que eu terminei finalmente de ler. Então, Rede de Sussurros. Eu adorei o livro. Gostei muito mesmo. O final do livro é assim, bem emocionante. Acontecem várias coisas. O livro vai contar a história então de algumas mulheres que tem problemas. com seus colegas de trabalho. E basicamente o livro vai falar sobre isso. Sobre a vida moderna das mulheres. Sobre como é ser mulher e trabalhar num ambiente corporativo que não é nada fácil. Sobre assédio. Sobre o movimento Me Too, né? Ele teve inspiração. Acho que a autora se inspirou no movimento Me Too pra criar o livro. Então, assim, eu achei maravilhoso. Eu amei mesmo, de verdade. O início foi um pouquinho difícil pra eu engatar na leitura. Não sei porque eu não tava muito inspirada. Mas depois eu... Nossa, a leitura fluiu muito. E eu adorei o livro. Hoje eu vou gravar ainda o vídeo abrindo aquelas caixinhas que eu mostrei pra vocês antes. Eu não vou gravar aqui. Não vou fazer aqui nesse vlog. Eu acho que ele vai ao ar ou na quarta ou na sexta, né? O unboxing daquelas caixinhas. Então, fiquem ligados pra ver aí, né? Aquela fazendo propaganda dos próximos vídeos. Então, fiquem ligados aí pra ver o que que tem naquelas caixinhas. Eu ainda não abri. Também tô super ansiosa ainda pra ver o que que tem ali. E é isso. Assim foi a minha maratona literária de inverno. Eu li dois livros e meio, né? Li Porém Bruxa, O Céu Está em Todo Lugar. E li 295 páginas de Rede de Sussurros. Que eu terminei só depois que terminou a maratona. E li 34% de Angus, Tongues and Full Frontal Snogging. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou meio assim porque foi bem improvisado. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E acompanhem na quarta ou na sexta vai sair o unboxing daqueles livros. Um beijo pra todo mundo. Tchau!